Cada vez que eu abrir a minha boca Cada vez que eu olhar na direção de alguém Cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar Seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés Cada vez que eu tocar num rosto em pranto Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que é em silêncio eu dou a hora Eu quero te servir, eu quero te obedecer Viver tua vontade, refletir tua verdade Te honrar com minha vida, em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Esse é o meu querer Esse é o meu querer Cada vez que eu tocar num ombro amigo Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que é em silêncio eu dou a hora a outra face Ensina no Senhor Serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor Eu quero te servir, eu quero te obedecer Viver tua vontade, refletir tua verdade Te honrar com minha vida, em tudo te adorar Mestre, amigo, amado Jesus Esse é o meu querer Esse é o meu querer Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Sim, por ti, Jesus Bendito Tudo Tudo Deixarei Deixarei Dobro Obrigado Viver Obrigado.